Acesse o nosso site www.mesmerism.info 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 Você não ensinou, ou seja? Vamos lá para baixo. Depois vamos lá para baixo. Porque ela está na estuprova. Pegue essa palma. Vamos lá, vamos lá. A CIDADE NO BRASIL Você está fazendo uma coisa? Você não recebeu a primeira coisa? Não, eu não recebo. A gente não recebeu. A qual é a quantidade? 90. Não, não é... 3.5. A gente não recebeu. A gente não recebeu. Eu pensei que ele não recebeu. Tudo bem, não é? Deixe aqui, deixe a palco.